Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu Ei, Nogue, ela faz de tudo pra chamar a atenção do pai Vive prometendo tudo aquilo que não faz Hoje nós termina e amanhã nós corre atrás Chapa não, meu mano, que que é, ó Não fica de chapéu, ó Tem várias abelha que gosta do nosso mel E não era você, mano do namorar pra quê Solteiro até morrer, o rei do Mandela agora é fiel Amigo, gostei, claro me arrependi Mas acho assim, quer o melhor pra mim esquembar Pra mim tá tudo bem, se ela me trocar eu troco ela também Essa que é a visão, se ela quer que cê coma na mão, esquece No baile nós voando em vários aviões Desce, acontece, se o homem não sofre, não cresce Nosso compromisso é com o funk e com o rap Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu Cê tá ligado, é assim Se não tem o plano A, tem até o plano Z Abre logo o teu DM e para de sofrer Logo eu que faço tudo direitinho Cê tá viajando, não tem tanto nome assim Amanda, Bruna, Carol e Dandara Eliana, Fabiana, Gabi, Eloiara Quer que eu continue? Cê já provou pra mim que nessa vida nós tem falha Pose de malandro, mas a cara é de canalha Um lutador nunca joga toalha Só se for pra ela tomar banho comigo em casa Quem nasceu pra revoar nunca vai perder as asa Se ela deu falha, um, dois nós evapora igual fumaça Tava com saudade de me ver na favela Uma vez Mandela pra sempre será o rei, né? Obrigado pela visão, cachorro Tava esquecendo da minha visão de vagabundo nato Passei, nem viu, olhou, se abriu Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu Passei, nem viu, olhou, se abriu Toda arrependida vendo outra bunda em cima da minha, meu